Fala pessoal, beleza? Aqui é o Jim trazendo mais um vídeo para vocês e tivemos o anúncio da nova Season Peek e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Esse vídeo é parte de uma série de outros vídeos sobre Peek Season onde eu vou ensinar as minhas estratégias de como eu faço para me dar bem no servidor, para como evoluir bem e aproveitar e tirar as melhores recompensas possíveis para o meu servidor original. Esse primeiro vídeo é para mostrar para a gente o que é Peek Season, como ele funciona, o que eu ganho e como eu ganho as recompensas aqui dentro. Então a gente vai falar um pouco sobre isso e eu vou ter ainda outros vídeos sobre os melhores lugares para você farmar XP, as melhores dicas sobre quais classes escolher até dicas sobre saúde mental dentro do Peek Season, porque é um modo de jogo bem intenso então é legal a gente falar sobre isso também. Vamos lá, vamos começar falando sobre o que é o Peek Season Peek Season é um servidor separado. Ele é um servidor à parte, onde todo mundo começa do zero, entre aspas você leva algum poder do seu servidor original. Hoje eu estou gravando em uma sexta-feira então a gente passa sexta-feira, o sábado e o domingo em momentos de registro para o Peek Season a gente escolhe em qual servidor a gente quer participar. Por exemplo, agora eu combinei com alguns amigos aqui dos grupos e até alguns inscritos do meu canal que a gente vai entrar no Peek Server 10 e a gente vai aqui todo mundo juntar a nossa galera conhecida e tentar ficar forte no server 10 chegando lá no server 10, a gente vai começar do level 0, todo mundo então a partir do momento que o jogo libera o servidor para você a gente tem 3 semanas de duração de jogo, de servidor nessas 3 semanas a gente vai batalhar para conseguir os níveis mais altos buscando as melhores recompensas e as melhores armaduras e equipamentos para a gente porque ao final dessas 3 semanas ou desses 20 dias de servidor o melhor equipamento que você estiver utilizando, um equipamento classic, eu vou falar sobre isso o equipamento que estiver equipado, se ele atender aos requisitos, você traz um poder para você por exemplo, na Season passada, eu estava com esses equipamentos aqui isso daqui já era no último ou no penúltimo dia de servidor eu estava com esses equipamentos equipados aqui eles não estavam completamente destacados mas todos já eram equipamentos R19 que são os últimos equipamentos que você libera e olha só, aqui embaixo a gente vê que a gente tem o Gear Power então é todo o poder que eu tenho equipado na minha armadura e eu tenho o Back to Original Server isso daqui significa que se eu terminar o dia com essa armadura esse poder aqui quase 1 milhão e 600 mil de poder vai ser acrescentado para mim no servidor original e foi exatamente isso que aconteceu agora quando eu entro aqui no menu do Peak Season e eu venho na aba Classic eu posso ver aqui a Season 4 que foi a que eu joguei e ele mostra aqui alguns dados sobre mim eu terminei a Season no level 830 que é o máximo com 22.8 milhões de poder eu terminei em segundo no ranking de poder e segundo no ranking de nível e eu posso ver aqui algumas outras recompensas que eu tive por ter jogado essa Season então, por exemplo, a minha coleção de equipamentos eu vejo aqui o meu equipamento a minha asa eu consigo ver todos os status dela tudo que eu consegui nessa Season consegui estacar aqui inteiramente o colar são 9 stacks se eu não me engano e ele mostra aqui quanto de ataque eu trouxe para o meu servidor original quanto de defesa e quanto de HP então, por ter esse equipamento todo a penúltima asa e todo esse set R19 que é o que a gente vê aqui em cima no servidor você vê que vai vai desde o R4 até o R19 se eu não me engano não lembro se começa no R4 mas vai até o R19 e você vai desbloqueando conforme vai passando de nível a gente vê que todo esse meu equipamento trouxe para mim mais de 250 mil de HP 8 mil de defesa e 23 mil de ataque por ter esse equipamento eu ainda consegui uma nota S uma nota S me deu uma recompensa de 10 mil diamantes então, eu ganhei 10 mil diamantes aqui no servidor original também se eu tivesse conseguido fazer itens muito melhores por exemplo pegar até a última asa avançar mais o poder da minha asa aqui dos meus acessórios estacar completamente o meu equipamento que eu não consegui foi muito difícil eu teria ganho até mais diamantes certo? eu consegui aqui o ranking S eu poderia ter conseguido SSS com 20 mil diamantes então, um pouquinho a mais aí de recompensas o que mais a gente tem de recompensa aqui? a gente viu o Gear Collection a gente tem o Peak Growth isso daqui é sobre o meu ranking individual dentro do server eu tenho o Level Ranking eu consegui aqui SS porque eu fiquei em segundo lugar certo? tá aqui em segundo lugar e tem aqui as recompensas pra quem fica em primeiro em nível quem chega no nível máximo primeiro quem chega no nível máximo em segundo lugar e por aí vai e também o ranking de poder o poder geral que você terminou o server eu terminei em segundo lugar tinha um cara com mais poder que eu ainda mais que 22.8 milhões ele ganhou 20 mil diamantes aqui eu ganhei 17 mil ele ganhou 20 mil diamantes por conta do level eu ganhei 17 mil por conta do level então já vai somando aí mais esses diamantes que você ganha o próximo item que a gente vai olhar aqui é a Family Glory quando eu entro ele mostra todas as sieges do jogo ao longo desses 20 dias de Peak Server a gente tem 6 guerras então ele me mostra que a minha participação nas 6 guerras ele me dá uma pontuação aqui ó Classic Points eu tenho uma pontuação em cada uma das guerras na minha primeira siege eu tive uma nota SSS apesar da siege ter falhado eu perdi essa guerra eu perdi pra guild chamada Hacking que é a guild padrão que já vem criada dentro do server o pessoal tava mais forte tinha muito mais gente lá eles ganharam mas olha só eu tive uma nota ainda melhor do que quando eu fui pra guild Hacking e fiquei em segundo lugar lá eu tive uma nota maior porque eu fiquei em primeiro no ranking da siege eu fui o primeiro com mais pontos matei mais gente na guerra e ele vai somando isso ao longo de todas as suas guerras ele soma 120 pontos mais 100 mais 30 fiquei em primeiro de novo fiquei em sétimo segundo e primeiro ele soma todos esses todos esses pontos e te mostra aqui eu terminei com 650 pontos peguei a recompensa máxima aqui na leaderboard por fim temos a fate rune são as runas que a gente tem dentro do dentro do pick eu completei 4 runas e eu ganhei a nota máxima no ranking você só ganha o ranking em primeiro lugar 20 mil diamantes se você atingir esses 9.920 pontos que eu atingi exatamente e pra isso você é obrigado a ter 4 runas laranja no nível 30 geralmente pra você atingir essas 4 runas você tem que gastar cash tá bom você não consegue atingir free to play essas runas aqui a gente vai ter um vídeo específico só sobre as runas eu vou mostrar todos os poderes delas como que ela é no mais 0 como que ela é no mais 30 quais são as recomendações que a gente tem então vai ter um vídeo só sobre isso muito em breve também e essas runas também trazem poder aqui pro nosso servidor original olha só trouxe mais quase 7 mil de ataque e 100 mil de HP pra mim então eu fiquei bem mais forte eu fiz o teste a gente vai ver isso lá no vídeo das runas mas cada runa dá mais 100 mil de poder pelo menos tá um pouquinho mais de 100 mil de poder inclusive e essas são as recompensas que a gente ganha a toda season eu ganhei aqui um pouco mais porque depois eu gastei uns recursos né fiquei um pouquinho mais forte mas a gente pode colocar aí como 1.6 milhões de poder por ter jogado a season e aí você vai equilibrar e ver se isso vale a pena pra você ou não eu particularmente eu achei que valeu a pena mas é é um jogo é um modo de jogo bem legal realmente é bem intenso é um modo de jogo diferente do que a gente tá acostumado você consegue ter uma progressão de equipamento nível você vê até as últimas asas falando em asas a gente vai ter um vídeo só sobre como fazer todas as asas também e é uma forma legal de explorar o jogo enquanto a gente tem no servidor original ficando um pouco mais monótono com o passar do tempo né o o peak server ele abre a partir do do seu RB3 e a partir dali o jogo começa a ficar um pouquinho mais devagar mais monótono e o peak vem justamente pra dar essa dinâmica é uma dinâmica bem diferente dá pra você ficar online 24 horas por dia eu fiquei um tempão online dá pra você ficar matando pessoas disputando recurso ficar atrapalhando pessoas dá pra você fazer o que você quiser ali é bem legal dá pra fazer um clã só de assassino você ficar atrapalhando a vida da galera dá pra fazer um clã só de pessoas que querem rushar o topo mesmo dá pra você ter um monopólio no mercado cara as possibilidades são infinitas eu achei bem interessante o peak eu achei que é divertido é uma maneira divertida de você ganhar mais de um milhão de poder se divertindo mesmo eu achei que é realmente divertido esse poder que eu ganhei eu ganhei 1.6 milhões eu posso afirmar pra vocês que teve pessoas que eram free to play que morriam pra mim no x1 dentro do peak season e que ganharam mais recompensas em poder do que eu certo? você não precisa ser pay to win pra conseguir as melhores recompensas você consegue as recompensas sendo free to play mas usando as estratégias corretas que a gente vai ver ao longo dos próximos vídeos o que mais a gente pode falar aqui sobre o peak as inscrições ficam abertas aqui durante o fim de semana sexta, sábado e domingo a partir do momento que eles anunciam e na segunda feira inicia o servidor o servidor ele fica da segunda feira ele fica três semanas ativo termina num sábado se eu não me engano esses servidores as pessoas podem ir se registrando neles você se registra no servidor quando o servidor tá cheio ele libera o próximo hoje de manhã só tinham dois servidores disponíveis agora já estão em oito da última vez eu acho que chegou em 14 ou 15 talvez até mais servidores mas então você pode escolher um desses servidores aqui cabem 500 pessoas por servidor e você pode escolher pra jogar com pessoas que você já conhece ou entrar sozinho também num servidor você não precisa de ter conhecidos basta você entrar lá e entrar no clã de alguém se você entrou em um servidor se registrou mas seus amigos estão em outro por exemplo se registrou no servidor 4 e seus amigos foram no 7 você pode vir e cancelar o seu registro e depois de 3 horas você pode registrar novamente no servidor que você quiser e não hora que estiver virando a noite do domingo pra segunda você não consegue mais fazer isso você só consegue fazer isso se faltar mais de 3 horas pro reset do servidor menos que isso você não consegue mais se registrar o que o jogo fala aqui sobre as regras o jogo tem essa parte aqui de entrance ele explica um pouquinho as regras então a gente vai entrar um pouco mais sobre o que significa e quais são as partes importantes dessa do PIC das informações que ele realmente traz aqui nessa primeira quando a gente clica aqui na interrogação de interessante o que ele fala é que você pode entrar no servidor PIC que é um servidor separado e o seu personagem no servidor original ele fica farmando como se você tivesse fechado o jogo e a gente já está acostumado o seu boneco ele fica matando os bichos sozinho vai funcionar a mesma coisa quando você transfere pro PIC season e vice-versa se você fechar o jogo quando você está jogando dentro do PIC server e você entrar na sua conta de novo a sua conta lá no PIC vai ficar farmando também ela fica lá sozinha ganhando ganhando experiência matando monstro upando e tudo mais quando você entra nesse servidor novo você pode escolher a classe que você quiser então não é porque eu sou uma elfa aqui no servidor original que eu preciso ser uma elfa lá no servidor PIC eu posso ser a classe que eu quiser eu crio um personagem do zero e aí você tem prós e contras a elfa ela é o personagem que mais se dá bem sozinho a elfa consegue solar a boss sozinha porque ela tem cura ela tem buff de defesa buff de ataque ela consegue ficar a distância e consegue até colocar o golem pra tankar pra ela então ela é um personagem muito independente muito completo porém é o mais disputado eu só não consegui terminar os meus itens aqui justamente porque todo mundo no servidor era uma elfa então tava todo mundo batalhando pelas mesmas peças de equipamento e aí um capacete lixo custava 100 mil dessas moedas aqui que é a moeda que você gasta dentro do jogo pra negociar equipamento um capacete tava 100 mil e aí você ia olhar os itens de BK por exemplo tava 20 mil então os itens de alfa chegando a ser 5 até 10 vezes mais caro do que o dos outros e o dos outras classes então você tem que usar um pouco a estratégia aí o BK ele é o mais difícil de jogar ele é o que farma mais devagar ele upa mais devagar mas os itens são muito baratos porque tem pouca gente jogando de BK acaba que sobra muito item e quem é free to play por exemplo eu vi isso acontecendo no servidor passado conseguiu estacar todos os itens de BK sendo free to play então a pessoa levou muito mais poder pra casa do que eu e já o MG e o SM eles vêm ali em segundo e terceiro lugar de mais usado respectivamente o MG é o segundo mais usado ele é muito bom os itens dele são relativamente caros mas ele não consegue solar boss o SM consegue farmar bem mas ele é muito fraco no PVP então todo quanto é tipo de PVP você é a classe mais fraca sendo SM mas você upa bem rápido e seus itens são baratos também então acaba tendo esse equilíbrio pra você escolher qual classe você quer ter todas as skills que você tem liberada na sua conta principal você vai ter liberado lá no peak se eu não liberei essa skill da minha última da última ascendance aqui da última transformação né se eu não liberei essa habilidade ainda lá no peak server eu não vou ter essa habilidade liberada também habilidade na mesma posição então eu preciso vir aqui e liberar as skills lá já vem habilitadas de começo você tem todas logo no nível 1 você não precisa desse pré-requisito aqui de energia e agilidade para liberar as skills elas já vêm todas liberadas todas que você tiver liberado aqui já aparecem lá o que mais ele traz de informação pra gente aqui ele fala que são 20 dias de duração o peak você pode chegar num nível máximo de 800 e depois ainda avançar até 830 você não você ganha 5 pontos de status por nível até um máximo de 4000 e a partir do peak do 800 você pode ganhar até 30 pontos de talento tem um sistema de talento lá dentro também que eu mostro num dos vídeos próximos a gente está em busca dos itens R19 esses itens R19 só vão aparecer quando você chega no level 800 aí realmente é o endgame esse realmente o objetivo é chegar rápido possível esse é o nosso objetivo mais duas informações adicionais aqui importantíssimas a gente tem itens excellent como a gente vê aqui são itens excellent 3 estrelas por exemplo a gente dropa esses itens a gente usa bastante eu vou ter um vídeo falando só sobre progresso de equipamento tá fiquem tranquilos mas só pra vocês terem uma noção esses itens excellent que a gente vai usar muito no pick porque o classic ele é difícil de conseguir esses itens classic com nome laranja são difíceis de conseguir são mais raros a gente vai usar o excellent mas o excellent não conta pra pontuação que a gente traz pro server ele não conta pra esse poder então se você termina o último dia de pick server equipado tudo item excellent você não traz nada de poder praticamente você tem que estar equipado item classic ele fica aqui escrito classic o nome é laranja você vai ver que são os itens mais raros que tem e são os únicos que dá pra negociar no leilão você entra lá no leilão só vai ter equipamento classic não dá pra colocar outro tipo e se você comprar um item classic você pode revender ele também ele não tem limite de negociação você pode comprar e colocar no preço que você quiser é super livre isso porém tem uma coisa aqui que é muito complicada no pixel isso daqui pega muita gente e deixa o pessoal bravo pra caramba a gente tem o pvp liberado dentro do pixel você tem servidores pve onde não dá pra matar o amiguinho não dá pra matar outras pessoas e a gente tem servidores pvp que dão mais experiência e você upa muito mais rápido e sai na frente de todo mundo então todo mundo quer ficar no servidor pvp porém no servidor pvp quando alguém te mata em qualquer ambiente pvp quando alguém te mata tem chance de dropar os seus itens então pode ser que você tá lá todo felizão com seu item full stack alguém vem e dropa sua arma sua arma classic cai no chão se ferrou cara se ferrou você vai ter que começar de novo caçar item por item da arma classic pra você repor o lugar dela porque você ficou sem eu já consegui derrubar equipamento e vários itens no inventário de um cara tipo em um kill só caiu um monte de item do cara então tem que tomar muito cuidado no servidor pvp não ficar não ficar dando sopo aí com item classic pra você não perder beleza essa daqui é o principal você perde item ao morrer no pvp porém claro que tem aquele aquele pequeno twist pra quem é pay to win a gente tem aqui o passe quando você avança quando você compra o passe custa 26 dólares ele tem uma chance aqui acho que ele nem fala ele tem uma chance que ele vai aumentando ele é um passe de tipo 50 níveis de passe e a cada por exemplo a cada 8 níveis ele te dá uma porcentagem de chance de resistir ao seu item ser dropado no pvp então quando chega lá no final os meus itens eu tinha o passe os meus itens nem caia no chão mais entendeu o que manda é o passe quem tem o passe o pado até o final não perde itens pelo menos eu nunca eu nunca mais vi perder quando eu cheguei no último nível de passe não perdi item nenhum mais então fica a dica aí também esse passe ele vale muito a pena ele é um investimento que eu particularmente acho que vale a pena realmente principalmente o que é interessante aqui do passe as coisas que eu realmente gosto ele dá muitos picoins isso daqui é bastante ao longo ao longo do período que a gente está jogando isso daqui é bastante 200 Geo of Life esse item aqui é muito raro a Geo of Life vale muito ele te dá 200 isso é coisa pra caramba e por fim esse King Scroll é pra fazer a asa 4 e ele te dá o scroll inteiro geralmente você iria precisar aqui por exemplo olha só a gente vê que eu tenho 1200 penas vocês vão ver no vídeo que eu falo sobre como fazer cada uma das asas que a gente gasta a gente pega muitas dessas penas e a gente gasta elas pra fazer as nossas asas da mesma forma que a gente usa pra fazer a nossa asa 2 no servidor original no servidor PIC a gente usa elas pra fazer todas as asas porém o PIC Server ele te dá ali em torno do quinto dia se eu não me engano quinto ou sexto dia de servidor ele te dá esse item da asa 4 de graça quer dizer de graça não né você pagou 26 dólares mas ele te dá pronto então você não gasta recurso com a asa 4 você pode ir direto pra asa 5 inclusive então o passe eu recomendo bastante eu não tenho investido tanto dinheiro nesse jogo vou comprar o passe pra jogar essa season bom fica a dica aí pra vocês e claro pra quem perdeu as seasons passadas a gente vê aqui no treasury a gente tem as 3 3 seasons passadas onde pra mim pelo menos está vazio os itens aqui porque eu não joguei eu não tenho esses itens me dando bônus como a gente vê aqui no season 4 o jogo ele tá trazendo pra gente opções dessa caixinha aqui por exemplo nesse evento essa caixinha aqui ó classic pick gear choice chest você pode escolher um item classic pra pegar aqui no caso desse evento se você gastar 449 dólares você ganha 6 itens então você fecha um set inteiro pick você fecha um set aqui R18 tá diferentemente disso você jogar quando você joga o servidor você pode pegar até R19 que é bem mais forte mas nas caixinhas você pode fazer um R18 e aí você pode ir fazendo aqui completando a sua season fazendo stack delas também da mesma forma que os meus itens aqui eles estão estacados né então tenho vários bônus aqui excellent stats você tem aqui os seus bônus você vai fazendo os mesmos stacks também conseguindo essas caixinhas e aí você pode repor as seasons que você não jogou resumindo aqui então focar bastante em level até você conseguir no level 800 tendo comprado o passe e focar em farmar os itens R19 tá esse é o objetivo pra você terminar a season com itens R19 estacados pra te dar as recompensas pra te dar o poder pra você conseguir level mais rápido você tem que buscar os melhores lugares pra upar vamos ter vídeo sobre isso vou mostrar todos os spots duplos e triplos que eu encontrei ao longo do jogo então eu acabo ganhando o dobro de experiência do que outras pessoas que não conhecem essa técnica e tem que saber também fazer aí uma gestão dos seus recursos da melhor forma pra você não desperdiçar e conseguir aproveitar o melhor e isso te dá uma vantagem bem grande e se você tá empolgado aí com o PIX Server quer aprender mais quer ver esses vídeos sobre os melhores lugares pra upar as melhores classes e dicas pra dropar itens e etc se inscreve aqui no meu canal deixa deixa essa forcinha aí dá essa moral deixa um like e até o próximo vídeo por aqui valeu tchau